Vamos falar agora de Feira de Empregos, que oferece vagas de trabalho e serviços gratuitos para a população. São 3 mil oportunidades de trabalho. Quem vai falar com a gente é a Nayara Moura, que está ao vivo do evento. Nayara, minha querida, você já chegou, já estreou, mas eu não poderia deixar de te desejar as boas-vindas. Obrigada pelo carinho aqui com o Goiás no ar. Seja bem-vinda, minha querida, que Deus te abençoe aqui. Você seja muito bem recebida na Record TV Goiás. Conta pra gente como é que está aí o evento. Oi, Manu. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigada, viu? Fui muito bem recebida, inclusive, por você. Agradeço muito todo esse carinho. Estou muito feliz de fazer parte dessa família linda. Agora, vamos falar de oportunidades? Atenção você aí que está assistindo a gente. Olha só, a gente está aqui num feirão de emprego, gente. São mais de 3 mil empregos para quem procura de uma oportunidade de se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho. A gente está num colégio tecnológico que fica no Parque Amazônia. O atendimento aqui começa a partir das 8h. Mas olha só a quantidade de gente que já chegou. Muita gente querendo aí uma oportunidade. Além de emprego, também tem curso profissionalizante. Ou seja, se você não tem experiência, não tem problema. Aqui você encontra. Vamos conversar com o secretário da retomada, o César Moura. Tudo bem, secretário? Explica para a gente, então, essas oportunidades. Quais são as demandas, as maiores demandas aqui? Bom dia para o senhor. Bom dia. É um trabalho muito sério que nós estamos fazendo para tentar acabar com um histórico de 20 anos de falta de qualificação profissional no estado de Goiás. Nós temos muitas vagas de emprego e precisamos qualificar as pessoas. Então, nós temos aqui hoje curso na área de construção civil, em indústrias, em comércio. E temos qualificação profissional para todas essas áreas. Então, totalmente gratuito. A população pode vir aqui. O atendimento é gratuito. E temos vários cursos. Então, se você não tem a qualificação para o seu emprego hoje, vem aqui, faça a qualificação profissional. A gente tem uma demanda grande aqui. Inglês, instrumental. Temos cursos de cuidador de idoso. Então, quem quiser, às vezes, até montar o seu negócio, fazer um microempreendedor, ele tem capacidade de qualificar aqui. Vamos falar dos cursos. Quais são os cursos ofertados? As pessoas, elas vêm aqui, às vezes, em busca de emprego, mas descobrem que também podem se qualificar. Elas podem se candidatar para as duas coisas? Deixar um currículo e também fazer um curso, secretário? Pode. Até a gente quer que faça essa ponte, realmente, de qualificação. Hoje, a gente está começando as inscrições de alguns cursos de acordo com a demanda que nós temos de vaga de emprego. Então, a gente tem atendente de farmácia específico para ele, confeitaria básica, enfermagem de saúde de adulto e idoso, inglês instrumental, porteiro, redação, produção de texto, português instrumental, secretariado básico, serviço de beleza, maquiagem e rotinas administrativas. Todos esses cursos que estão aqui são para fomentar as vagas que nós temos aqui hoje. Mas nós temos mais de 100 cursos à disposição, presencial e online, para a população. Agora, secretário, para quem busca emprego, precisa de algum pré-requisito? Precisa ter experiência? O que tem que trazer também de documentação? Trazer documentação básica. Não precisa de experiência. A maioria das vagas estão querendo pessoas novas e, como a gente faz a qualificação profissional, não precisa ver. Eu falo para todo mundo, não é demérito de ninguém não ter qualificação profissional. O mundo mudou 10 anos e 1 ano, então, todo mundo precisa se qualificar e se capacitar. Então, vem aqui. O governo do Estado está disponibilizando gratuitamente. O senhor falou das pessoas mais novas, mas também tem a outra ponta. As pessoas mais velhas que acabaram ficando desempregadas no meio dessa pandemia. É muito difícil para elas se colocarem no mercado de trabalho. Também tem oportunidade para essas pessoas? Pode. Você perdeu a sua atividade principal, precisa mudar, mudar a sua qualificação, mudar o ramo de trabalho, procure aqui. A gente tem essas cursos de qualificação e volto a falar também. Se você tiver, quiser empreender, temos curso básico de microempreendedorismo aqui. Você pode sair empreendedor aqui dessa feirão de emprego. Isso é interessante. O senhor estava me falando que, então, a pessoa pode sair com crédito, sem juros. Como que funciona essa oportunidade de virar um empreendedor aqui? Isso. O governo de Goiás lançou o crédito social. Se você é educado de único, um, dois ou três, e faz o curso de qualificação em confeitaria, em massagem corporal, em várias demandas, você recebe até R$ 5 mil para montar o seu negócio. E vai pagar com uma contrapartida social. Não tem pagamento financeiro. Mas se você não é educado de único, também quer empreender, vem aqui no Colégio Tecnológico, você faz o curso gratuito e nós disponibilizamos uma linha de crédito até R$ 5 mil, sem juros ou sem aval. Então, a gente realmente quer todo esforço para as pessoas trabalharem, empreenderem e melhorarem a sua qualidade de vida. Agora, secretário, olha quantas pessoas já estão chegando. Hoje é o primeiro dia do feirão, mas vai até quando? Começa às 8 e vai até às 5 horas da tarde, é isso? Isso, vai das 8 às 17, amanhã continua também o mesmo atendimento. Se a demanda for muito grande, a gente pode prolongar, o Colégio Tecnológico é do Governo do Estado, está à disposição, ficamos ao lado do Buriti Shopping, né? Então, procura aqui, vamos ter um posto aqui de atendimento com vagas de emprego continuamente. Então, para a população entender, veio aqui no Colégio Tecnológico, ele tem vaga de emprego e tem qualificação profissional. E existe aí um prazo para essa pessoa ser chamada, ela chega aqui hoje, ela vem em busca de emprego, deixa o currículo, conversa e, em média, qual que é o prazo para essa pessoa ser chamada? Ela sai encaminhada para entrevista já, todas as vagas hoje, a pessoa que tiver e estiver disposta, a gente encaminha. Então, nós temos 3 mil vagas, podemos encaminhar até 5 pessoas por vaga, então, podemos encaminhar 15 mil pessoas para essas vagas. Então, normalmente, esse processo de contratação demora de 20 a 30 dias depois da entrevista, mas a gente tem casos que vai lá e já volta empregado. Então, hoje, ele sai com a carta de entrevista na mão. Ah, que legal. E vocês também dão esse apoio para essa pessoa refazer o currículo, ajuda essa pessoa, que, às vezes, ela não tem ali tudo que ela tem de experiência reunida, não consegue organizar isso num currículo, por exemplo. Aqui, ela consegue ter essa ajuda? Isso. A equipe do Mais Emprego está à disposição para poder estruturar todo esse currículo e até profissional. Às vezes, ela está numa profissão hoje e ela quer mudar, ela continua na vaga dela e vai se qualificando para pleitear. Nós temos, em média, 5 mil vagas todo mês no Mais Emprego. A gente precisa qualificar essas pessoas. Secretário, para a gente encerrar, faz o convite, então, começa agora, 8 horas o atendimento, vai até às 5 e até amanhã, não é isso? Isso. Você está procurando uma vaga de emprego ou está querendo mudar a ocupação, vem no Mais Emprego. Aqui no Colégio Tecnológico, do lado do Buriti Shopping, temos vaga de emprego, curso de qualificação profissional. O governo do Estado quer, realmente, que você melhore a sua qualidade de vida e procurando emprego ou empreendendo. Secretário César Moura, obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Então, é isso, Manuela. Olha só, quantas oportunidades, além de emprego, mais de 3 mil vagas, também tem curso profissionalizante, ou seja, as pessoas podem se capacitar para o mercado de trabalho e também sair daqui um empreendedor. Já pensou que legal? Então, fica aí o convite até amanhã, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, no Colégio Tecnológico, que fica no Parque Amazônia. O pessoal já chegou aqui, então, se você está assistindo Goiás no ar, corre para cá, viu? Aqui tem oportunidade. Tem oportunidade, para quem está precisando e para quem quer trabalhar, tem oportunidade mais bacana, Nayara, que eu achei, foi o secretário dizer isso. Tem um limite de pessoas por vaga, então, já vai encaminhar porque a pessoa já pode sair, por exemplo, amanhã já pode estar ali de carteira assinada. Já pensou? Com tudo encaminhado? Que maravilha, né? É o que quem realmente precisa, quer num momento como esse. Obrigada, Nayara, obrigada ao secretário, então, pela participação.